Eu sei que eu tava sumida, mas agora eu já voltei pesadona. Vamos viajar pra São Paulo de ônibus, tá? Que eu tô penosa. O que você tem a dizer sobre isso? Nada. Eu tenho a dizer que vocês recumprir com a palavra de vocês de não beber. Eu não vou beber. Não, e outra? Eu estou indo pra São Paulo a trabalho. Não vou beber, não vou encher a cara. Eu vou trabalhar. Entendeu? É, mulher, eu também não vou beber, não. Esperem, esperem que se ela beber eu vou gravar e vou postar, vai cair no meio. Ó, já tamo todas aqui, ó. Ó, e aí? E essa São Paulo vai ficar? Ah, será que vamos bater porta? Será que vai bater porta? A gente vai parar de ficar xingando minha amiga homossexual, hein? Alô, cadê? Tá gravando? O Ruti ainda falou que não ia fazer free, que tava um calor do caralho, né? Segura isso aqui. Eu quero ver quem é que vai me tirar daqui, se não for o meu lugar. Ai, Lia, mas que eu não sei o quê. Fula, viado. É, filha, já vai abrir na esconda, iluminada, que eu não gosto de escuridão, não. Negócio de escuridão é pra vocês, essas bichas pesadas aí. Tem pessoas viárias, eles já tão dormindo. Essa coisa é linda aqui. Linda. Fala, mulher. Ai, mole, nós chegamos em... Finalmente, né? Onde é que a gente tá mesmo, Nova York? Nova da noite, 10. Nova York que eu cheguei. É Nova York aqui? Não, Turquia. Ó, me enganaram. Primeiro não tinha aeroporto nada, era rodoviária. Agora não tem Nova York nenhum. É... Avenida Paulista. Olha o tamanho da pessoa batendo no teto. Ai, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Paulista! É fácil, estamos aqui esperando o grande Uber, tá? O que o bicho falou pra mim é assim. Tem Uber aqui, tem como eu te chamar pelo aplicativo. Eu falei, meu filho, se você não tá no aplicativo, você não é um Uber, né? Se você não tá no aplicativo, você é um carro que tá dirigindo. Uber é Uber, não vem fazer a doida, não. Todas as trans, destransicionadas aqui, ó. Tá a Maicon nessa grande São Paulo, tá a Richard pintando, ó. E o que que tá vindo buscar a gente? Um Uber. Um gol que não larga dele. Mentira, que tá vindo um gol bolinha. Tá vindo. Ai, Deus me livre. Tô vindo já num golzinho. Esse gol no Largo Richard. Esse gol no Largo Richard. Aonde ele faz... Então cancela, meu. Esqueci que o golzinho do Richard só leva três pessoas, gente. Não teve espaço pra toda a minha equipe. Então vamos ficar esperando aqui a próxima boa vontade de um carro. Pede um carro grande, por favor. A gente conseguiu um carro, gente, agora. Porque a maioria dos carros não aceita os travestis. E agora a gente vai. Vai lá na frente, né? Vai lá na frente. Meu marido vai lá na frente. Ai, quanto tempo que eu não ando no banco de trás de um carro, né? Chegamos aqui, finalmente. Depois de horas, sentando no Uber. Depois de horas, sentando qualquer coisa, chegamos. E é bem estranho isso aqui, gente. É tipo um shopping. Por que a minha câmera tá assim? Ué, mas é dentro da galeria? É dentro da galeria. Como a gente vai sair e entrar a madrugada inteira. Como a gente vai sair e entrar? Esse bófalo vai ficar aqui a madrugada inteira. Esperando a gente sair e entrar. Vou ficar doidona. Vou ficar doidona. O enredo atrás ali, que ele ficou, tá me olhando com uma cara de cu. Entendeu? Não vou nem gravar a cara dele pra ele não me processar, que eu não tô querendo perder dinheiro pra ele. Ele é a cara do processo. Vou entrar logo na onda. Entramos, gente. Finalmente. Uma palhaçada, uma demora. Essa rua de São Paulo perigosa. E uma bicha famosa tendo que ficar ali parada. Esperando a boa vontade de quem tá com mau humor pra trabalhar no carnaval. É. O bófalo com maior mau humor, porque tá trabalhando no carnaval, gata. Não quer trabalhar. Fica em casa que tem mais pessoas que vai querer seu lugar. O quê? O bloco me afontrou. Trago logo uma pedra na cabeça. Esse bloco que eu vou hoje, boladona. Me afrontou tomar pedrada. O nome do bloco. Vamos? Só os travestis? Lá. Uma coisa bem transgêneros e hormônios aqui no prédio depois de muita luta. Agora vamos pro quarto andar. Tentar entrar no nosso quarto, porque o povo daqui está de mau humor. E eles estão em São Paulo. Eu vim do Rio, hein? Eu vim do Rio de ônibus, hein? Pega a pedra. Pega a pedra, velho. Não achei nada chique. Tá, tá tudo muito escuro. Eu queria coisas de luxo. Vem essa aí. Vem essa aí. Luxo. Não vou botar a senha do meu quarto. A senha é 4218. Olha a senha do meu quarto. Asterisco. Asterisco no final. Cadê? Oh, nem deu tempo de rebocar a parede. Pega que pariu, hein? Um babado caríssimo. Não deu tempo de fazer o reboque na parede. Gente, aqui vai chegar muito, tá? Olha só, velho. Gostou essa parte aqui? Eu gostei. Tua parte, mano. Tua parte. Comprei pra você. Combinou até com a Tila. Pode dar por na Maria, da Ana Maria. Pode dar na Maria Braga. Vai dar por na coisinha. Gente, vamos dar uma tour, então, por esse quarto aqui, tá? Luz. Luz. Mas que liga a luz. Ó, luz. Viu só falar a luz que ela liga. Vamos aqui, ó. Um banheirinho simples. Uma pia bonitinha. Isso aqui lê o arroba, que lê o arroba. Uma coisa bonitinha. Um chuveiro, caralho. Vamos ver o chuveiro, caralho. Olha, como é que faz? Ó. Não dá tão caralho. Não dá tão caralho, não. Também que a pena, tá? Adeus, gente. Temos direito e já tá ali, ó, tirando foto com os fãs dela. Nem em São Paulo ela para, meu amor. Leva, deu magrinha, Tardinha. Vamos se enfiar no meio tio. Meu amor! Nossa, é gente branca! Vamos se enfiar lá, nossa! Eu estou indo para São Paulo a trabalho. Energético, mulher! Não vou beber. Eu vou trabalhar. Já te gravei, mulher. Ele inchando no seu copo, mulher. É São Paulo, é São Paulo. É São Paulo, é São Paulo. É São Paulo, é São Paulo. É só energético. É São Paulo, é energético, mano. Energético, bobeira. É Edilete, é Edilete. Olha, eles que estão bebendo cachaça e estão falando que é a gente. Eu não paro dessa coisa, porque eu estou aqui a trabalho, mulher. Eu estou aqui a trabalho, todo mundo sabe. Fãs. Fãs em todo lugar. Ela é famosa. Famosa em todo lugar que ela vai. Cara, eu estou me sentindo muito famosa, juro pra você. Ai, eu não sei quem quer. Ela vai entregar agora. Vai, Lia, vai, Lia. Vai, Lia. Vai, Lia. Eu também, vai. Uhul! Vai, mulher! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui. Fala seu nome, mulher. Fala seu nome. A gente está fazendo a bicha com a bicha, mas ela pede freio, calma aí. Olha. Para quem não ia beber, hein? E aí, mulher? Fala. De novo, pequeno flagra. É para minha filha. Fala. Ela nem bebe. Fala para os seus seguidores. Ai, mulher, acontece. Não, eu estou aqui a trabalho. Eu falei que eu ia mostrar, mas... Não, mulher, mas deixa eu te contar. Não, mulher, deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Falou que estava a trabalho. Deixa eu te contar. Eu estou fazendo a publi do... Que negócio. Vem cá, vem cá. Quanto é que eles estão te pagando, filho? Mentiroso. Vários salários mínimos. Só o gelo de coco. Mentira, só o gelo de coco. Vários salários mínimos. Gente, os dois aqui, ó. Falou que não ia beber. Calma aí, ó. Quando a gente estava chegando em São Paulo, ainda falou que não ia beber ou dois. Amiga, né? Mas eu falei... Em nenhum momento eu falei que não ia beber. Mas vamos lá. Quem vai ficar no quarto mais tempo. Quem está mais bêbado? Já bebemos mais do que cinco copos. Amiga, para começar, eu sou uma bicha evangê. Eu faço a linha Kate Lares. Deixa eu. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos guiar, vamos guiar. Estou guiando para casa uma hora dessas, tá, meus amores? Gente, a Léo está doida. Vila viramente louca porque o copo dela ficou para trás, ó. Não pode, gente. Cortou meu coração deixar meu copo para trás, sabia? Bom dia, chegamos aqui. Uma coisa muito transgênera e hormônios. Não pode gritar, porque senão é sem ex. Baixemos. Tem que falar baixo. Tem que falar baixo para não levar três multas de mil reais. Não pode gritar, não pode gritar. Filma aqui, ó. Ai, tá bom. Aqui, ó, transição de animais. Precisado de manhã. Não pode, Lívia, vai. Não pode, Lívia. Desce. Tira essa cachorra daqui. Não pode. Isso aqui, Lívia. Isso aqui, ó. Isso aqui. Gruda. Gruda, amor. Gruda, amor. Isso aqui, Lívia. Não tem mais silêncio nessa porra, não. Começa a gritar. Acende a luz. Olha como é acende a luz, gente. Como é acende a luz. Uma coisa rica, ó. Grava aqui, Lívia. Esquece do fone baixo, ó. Nem botei a mão, ó. Nem vou botar a mão, ó. Viu? Vou botar na minha carro. E segundo dia em SP, ó. A Marcos já acordou na cara de puta. Dormiu brigada. Olha quem tá aqui. A gente falou que vai ter vlog do segundo dia. O nome do vlog é Minha Primeira Noite em São Paulo. Já tá saindo o sol. Acabou o vlog. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.